A União Europeia pede ao Oshni Mubarak que passe das palavras aos atos. Reunidos em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros exortaram o presidente egípcio a tomar medidas concretas em prol da democracia no país. E numa declaração comum, reconheceram como legítimas as aspirações da população. Consideramos que o povo deve ser ouvido e que é necessário dar uma resposta o quanto antes às reivindicações da população. Para nós é muito importante que este seja um processo democrático. O que nós não queremos é que forças radicais tirem partido desta situação, por isso temos de ser cuidadosos. O ministro dos negócios estrangeiros portugueses apela a um debate profundo sobre a situação no Egito e noutros países árabes para evitar no futuro incoerências por parte da União Europeia. Deve Mubarak partir ou ficar? O povo egípcio tem uma resposta clara para esta questão, ao contrário dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. Na verdade, eles não têm uma posição em comum. Alguns defendem que Mubarak deve ficar, pelo menos até às próximas eleições livres, quando ninguém sabe. Outros consideram que deve demitir-se e abandonar o poder o quanto antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.